Agora eu só faço coxinha com fermento, Fih. Caraca, ela desmancha na boca. É a melhor coxinha que eu já comi no mundo. Pode ser, não pode ser. Galera, é isso mesmo. É isso mesmo, Dona Maria, é isso mesmo. Só não tá ficando doida, não. Mano, coxinha com fermento. Cara, conta essa história, Natália. Você tá lá pra dar ramo. Conta, por que eu vou fazer isso? Eu comi no trabalho uma coxinha muito boa, que minha amiga fez. Ela errou mal, ela falou. Agora o Carlos quer testar também. O que aconteceu? Ela errou mal e fez o quê? Jogou farinha com fermento. Quando a massa começou a crescer na panela, ela assustou, mas depois deu certo. E fritou na mesma, né? E começou a crescer na hora que fritou. Muito boa. Todo mundo gostou da coxinha, falou, nossa, essa coxinha... Ela faz coxinha, mas essa coxinha tava espetacular. Então é isso, Dona Maria. É assim que a gente descobre. É por acidente que as coisas são criadas. Mas eu também não sei o mesmo. Foi erro da farinha. Pensa, não vai ser. Mas ela falou que usou farinha pra bolo. Sim, ela falou. Então, é assim, galera. É assim que acontecem os erros. É assim que as coisas são criadas no mundo, entendeu? E é isso, velho. Por exemplo, é isso. Não tem o que falar. Deixa o like. É isso. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Me siga no meu Instagram, carlosfreitas88. E bora testar fazer essa coxinha usando farinha com fermento. Deixa eu ver, vou pegar já que tem a farinha com fermento. Vamos pegar aqui. Eu acredito que a coisa que a sua amiga fez. Mas a sua amiga também, né? Orelha seca. Orelha seca, né? Ó, essa daqui. Sem fermento. Ah, não. Ela com fermento. Beleza. Tu tem que comer fermento? Aí, o que ela fez? Ela pegou essa com... Com fermento. Então, nós vamos pegar essa com fermento pra não fazer. Então, vamos fazer coxinha com fermento. Usando a farinha pra fazer bolo. Será que vai dar certo? Será que vai crescer? Será que... Diz a Natália que ela ficou assim. A Natália que falou pra mim. Sim ou não. Ficou crocante por fora e ficou muito massinha. Tipo um pão. Todo mundo viu o que era. Uma coisa diferente. Engana, Natália? Então, mostra aqui pra galera. O que eu já tenho aqui, ó. Eu não vou ensinar a fazer o refogado, mano. Porque, cara, todo mundo sabe fazer o refogado pra coxinha. O que é isso aqui? Isso aqui? Não sei. É um pedacinho de cartilagem. Não. De frango. Ó, isso aqui, ó. É frango que eu cozinhei, desfiei, fiz aquele refogado. Botei um extrato de tomate e um refogado básico da coxinha. Todo mundo sabe fazer. E guardei a água que eu cozinhei o frango aqui. Pra mim usar pra fazer a massa, né? Ah, sim. Então agora bora fazer a massa da coxinha. Tá bom. Bem simples, galera. Ó, cadê? Precisa aqui, mano? O que? Vou pegar aqui. 500 ml de água. 500 ml de água. Cadê? 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 Pronto. 500 ml. 500 ml de água. Esse resto eu jogo fora. Precisa de 500 ml. A mesma quantidade de água é a mesma quantidade de farinha. Tá. Não é pesando. É um quilo de água, um quilo de farinha. É a mesma quantidade por aqui. Se eu medir aqui de água, tem que ser aqui de farinha. Tá bom? Então vamos botar a água aqui dentro. E vamos levar ela pro fogo pra ela ferver, né? É claro. Vamos ligar aqui o fogo. É farinha tu vai colocar como? Né? Esse copo molhado? É. A gente coloca... A gente já vai dar um jeito nisso. Deixa eu pegar aqui um cardo-quinó. Vou pegar um cardo-quinó de galinha. Pra dar um sabor nessa água aqui. Só um chega. Porque eu gosto de temperadinha a massa, né? Vou botar um caldo-quinó aqui. Vamos botar um pouquinho de pimenta. Bora um pouquinho de pimenta também aqui na água. Vai dar um gostinho aqui bom aqui, sim. E vou botar também uma pápricazinha. Pra ela ficar meio vermelhinha. Ou um colorau. Colorau. Vou botar um colorau. Colorau mesmo. Nosso basicão. Aquele mesmo do colorau. Fica vermelhão na coxinha. É. Vou botar um colorauzinho assim pra ficar mais vermelhinha, mais bonitinha. Pronto. Mas eu vou botar um pouquinho de páprica também, porque eu gosto do gosto da páprica. Pronto. Aí botar aqui assim. Agora eu vou mexer essa água. Pra derreter esse caldo-quinó. E nós vamos experimentar. Porque eu já pus sal aqui pra cozinhar o frango. Um pouquinho de sal. Entendeu? Vamos experimentar essa água. Essa água tem que ser um pouquinho de sal acima do normal. Porque depois eu vou jogar a farinha, né? O recheio eu já fiz. Tá pronto, tá, galera? Porque eu não tô ensinando a fazer coxinha. Nós estamos testando fazer a coxinha e usar fermento, né? Então isso aqui é o básico. É. Vou secar esse copo aqui, porque eu preciso a mesma medida de água. Eu preciso de farinha. Vamos secar ele aqui mesmo. Vou crescer. Só pra não colar muita farinha aqui no fundo dele. Né? É. Pronto. Vamos abrir aqui. Farinha com fermento de novo. Tá lendo ali? Eu vou abrir assim pra vocês verem. De pachane. Ainda mais barato do mercado, claro. E a gente não compra farinha com fermento aqui em casa. A Natália só usa sem fermento, sabe? Então vamos botar a mesma quantidade. Pronto. Tem buraco aqui. Tem buraco aqui. Tem buraco. Tá bom. Agora vamos... Ah, a água tá começando a ferver. Ó, o defesal já derreteu. Não. Ainda não. Tá aqui ainda. Tô loucão aqui. Vou provar aqui. Hum, gostou demais essa arbinha. Eu cozinhei frango. Esse aqui é coxa de frango, galera? Uma coxa só? O que eu quis fazer um pouquinho. Uma coxa eu desfiei. Só depois eu fritei. Vou ter um pouquinho de serato de tomate aqui. E... Só nem vou ter nem milho, nem nada, não. Carinha, você também não gosta de coxinha com milho, não. Não vai comer. Ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu quero ver na hora de fritar o que vai acontecer. Não sei, não sei. Vamos ver. É. Testado, não gosto. Hum. Hum. Gostoso, hein? Você vai tomar esse caldo todo? Gostoso. Vou botar um pouquinho de sal só, porque... Então é gostoso ou é preciso de sal? Só... Sabe por quê que eu ponho? Porque tá bem temperadinho, que é gostoso. Só que a farinha não tem sal. Aí se você pôr, depois fica sem sal. Ah. Entendeu? Aí tem que botar tipo meio salgadinho, mas depois você pôr a farinha e cobre. Entendeu? Aquilo ali. Isso é técnico de cozinha, entendeu? Se você não tem, não é só lamento, entendeu? Isso não é pra quem quer. É pra quem nasce. É um dom. Entendeu? Isso nasceu comigo. Quando nasceu, Deus falou assim, põe, vai, fica com isso do sal. E eu levei isso, entendeu? Não tem isso, dona Maria. Entendeu? Deus falou, coloca sal nessa água, homem. Vamos lá. Pronto, agora pega esse caldo mais. Nossa, tá gostoso demais, velho. Agora eu vou pegar aqui um pau aqui. Um pau? E ó, ferveu. Depois que ferveu, a gente baixa o fogo todinho aqui assim. E agora é só tacar a farinha aqui dentro. Agora mais. Não tem erro. Não sei essa farinha aqui, porque essa tem fermento, né? Olha, isso aqui é a ideia. O fermento, né? Só não põe caril, tá, galera? O fogo. Tem gente que põe caril na coxinha, fica ruim demais. Pra dar cor. Pra dar cor, a gente põe páprica. Pimentão. É, colorau. Vermelho. Não é como é que fica a cor bonita a massa. Não fica, né, Dani? É. Pronto, é isso aqui. Agora o que é que nós vamos fazer? Abrir espaço aqui. Uh! Doideira! Tá trabalhando. Cadê o óleo? Não tem óleo nessa casa, meu? Tem, tem. Meu. Não é, não dá conta, não, hein? Ah, peraí, tem óleo usado aqui. Vou pegar óleo velho mesmo. Óleo que a gente usa. Não, não, óleo usado não, não. Óleo do botão do carro, hein? Não. Vou gastar óleo no óleo. Hoje eu preciso comer essa coxinha, né? Ah, se ela tá de olho na coxinha pra comer, né? Claro. Entendeu? Isso vai ser minha janta. Ó, taca ali pau. Tu não come coxinha muito? Dá aquela lambuzada aqui assim, ó. Mas tá limpo aqui? Ah, sim, né, meu amor? Agora tá. Limpei isso semana passada, filha. Ó. Tá aqui essa gororoba aqui. Raspa tudo, entendeu? É coisa, eu uso pão duro. O nome daqui é negócio é pão duro. A galera comentou no vídeo. Lembra que no último vídeo eu não sabia o nome do raspador de cu que eu falei? É pão duro no Brasil chama. A galera comentou. Carlos, aqui no Brasil isso chama pão duro. Realmente. Rapa até a última gota. Pão duro, tá vendo? Faz sentido o nome. Ó, agora mexe aqui. Nossa, que bagunça tu fez no fogão, Carlos. E não adianta ficar lá com ele assistindo o vídeo e ficar com nojinha. Ai, que nojinha, ele tá mexendo com a mão. É com a mão que mexe, galera. Coxinha não tem como mexer com o pé, não. Mas é com o que mexe? E é quente. Tem que ser a massa quente, entendeu? Bota força, moleque. Olha pra câmera aí, moleque. Ó. Tô, olho, tô, olho. Ó. Que coisa dessa, Carlos? Que violência. Que coisa dessa, Carlos? Tá vendo aqui? Vocês acham que eu tô brincando? É uma curta mesmo. Tá queimando, filho. Tem que ser assim, ó. Tá vendo? Olha que massa bonita. Tá bonita. Vamos provar. Maravilhosa. Pega um pedacinho aí aqui. Pronto. Vamos derrubar isso aqui agora. Tô louquinho. Dá uns tapinhos aqui assim. Entendeu? Dá uma aliviadinha aqui assim. Cata aqui um pouquinho aqui assim, ó. Um bocadinho. Ó, mulher. Você quer ensinar um brasileiro a fazer coxinha, filho? Esse dono já nasce com ele no Brasil. Entendeu? Ó. Eu também sei fazer, filho. Ó, 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 ó. Eu também sei fazer. Só vai dando aquela ajeitadinha aqui. Se eu fazer muito grande não, porque depois tem que gastar muito óleo pra fritar ela. Pronto. Vou fazer todas as aqui, tá, galera? Agora eu vou ter que dar um corte no vídeo, senão fica muito grande. Pode cortar, moleque. Você vai me ajudar a enrolar. Eu não. Eu não vou. Eu não vou. Galera, só se livrar, quantas coxinhas deu? Ah, deu muito, hein? Deu. E eu tenho aqui uns enroladinhos, porque faltou recheio. Aí eu meti salsicha dentro e fiz um enroladinho. Aqui eu só bati ovo com sal, entendeu? E um pouquinho de água só. Pode ser leite também. E aqui temos farinha de rosca. Ou farinha de pão. Entendeu? O que é que faz? Então vamos embora lá. Agora o que a gente vai fazer? Já vou ligar o óleo logo aqui pra ir aquecendo aqui, ó. Sim. O óleo já vai aquecendo aqui. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Dá aquela batidinha aqui de levezinho aqui. Entendeu? Agora nós vamos pegar aqui as coxinhas aqui assim, ó. Joga aqui dentro aqui, ó. Dá aquela lambruquetada na bichinha aqui, lambruquetada. Mole a bichinha, deixa a bichinha moeadinha. Aí você joga aqui dentro da farinha aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí você dá aquela garibada na bicha aqui, assim. Faz ela dançar. Faz ela dançar. Sem dó. Sem dó. Uuuuh! Dá uma amassar. E depois só tirar aqui assim, ó. E dar uma ajeitadinha. Você amassar alguma pontinha. Tá vendo? E amassar o pontinho. Não problema não. Entendeu? Ó. Só assim. Tá vendo? Bem rápido. Taca no ovo. Mais uma vez pra vocês aprenderem, ó. Taca no ovo. Taca na farinha. Vocês podem pôr bastante farinha, assim, galera. Depois você escoa. Passa na peneirinha. A gente faz isso. Entendeu? Não se estraga, não. Quero se nascer ou já fazer coxinha, né? É, não. Aqui o talento é nato. Entendeu? Saí do bucho da minha mãe, enfim. Já fazendo coxinha, já. Ai! Panela e óleo. Quero fazer coxinha. Entendeu? Olha lá, galera. Como é que elas ficaram? Agora vamos pegar as coxinhas. Vamos pegar as menorzinhas logo primeiro. O óleo já tá bem quente. Vamos ver. Agora vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Se ela vai... Vou botar só duas por enquanto aqui. Não, coloca mais. Agora parece que ainda não tá 100%. Tá, tá. Boa. Vou deixar fritar. Ela não precisa fritar assim tanto coxinha, entendeu? Porque ela já tá tudo pronta, né? A carne e tudo. Mas elas vão crescer. Crescer elas não vai, né? Tem fermento, né? Sim, mas elas não vão crescer. A única coisa é que a massa fica mais... Mas eu sinto que essa massa parece que é mais leve. Eu sinto que ela parece que é mais fofinha. Coloca mais do ar. Tá, mas eu vou tirar essas quatro primeiro. E eu não misturar. Depois eu já coloco mais quantidade. Só que com esses quatro eu podia botar seis aqui. Ah, né? Vou fritar todas antes de experimentar. Sim, sim. Não, não. Deixa lá. Não pode deixar ela apanhar no ar não, senão ela pode estourar. Ah, pode. Entendeu? A amiga da Natália, ela fez. Aí eu disse que a Natália foi elogiar. Ah, nossa, a sua coxinha tá muito boa. Eu não comi ela assim. Aí ela virou pra... Não é porque eu errei. Aí os outros falam com ela. Erra sempre. Não mexe. Tá vendo? Quando a sua mãe fala pra você que você foi um erro, não fica preocupado. Talvez você pode ser perfeito. Ah, não. Entendeu? Porque os erros, filho, às vezes pode dar coisa boa. Mas tá boa. Nossa, tá bonita, não tá? Tá. Desculpa lá essa coxinha. Fermenta. Tá lindo e fermenta. Não. Sim. Se ficar bom, eu só vou fazer agora com o farinha de fermento, filho. Só faço coxinha com o farinha de fermento, é sério. Eu fiquei doido quando a Natália falou que ficou bom, que a Natália comeu no trabalho. Eu falei, não, tem que provar isso. Minha mãe provou, não? Provou. E ela gostou também? Gostou. A minha mãe é fera no coxinha, sabe? Minha mãe é a segunda melhor fazedora de coxinha em Portugal. Primeiro sou eu. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Não, não. Eu vou ser mesmo agora. Como é que fala? Sem modéstia. Ficou perfeita a minha coxinha, mano. A gente ficou gostosa. Fritar todas aqui. Não, não, não põe muito. Ah, soquei coxinha. Fritar todas aqui, rapidinho. Pronto, galera. Fritei tudo. Olha os enroladinhos. Foi da hora, dois enroladinhos. De salsicha. É bom, no Brasil vende. Enroladinho de salsicha, é muito bom. Eu não pôs queijo. Tem gente põe queijo. Tem gente só com salsicha pura. É muito bom. Eu também. É. Vou deixar você provar primeiro, meu anjo. Vai lá. Eu vou provar primeiro? Sim, tu provar primeiro. Porque se tu comeu lá da sua amiga, entendeu? É assim, a carne, não sei se vai estar com o mesmo sabor, mas o importante é a massa tudo, né? O que eu falo? A massa é molinha e ela toda crocante pra fora. Tá boa? Ficou diferente? Tá. Diferente das outras coxinhas, hein? Carinha, vou pegar mais cirinha pra você. Mas fica essa daqui, então. Sopra, sopra. Nossa, tá com o pijamão. Então. Você tem que botar embaixo pra pegar o franguinho, né? Qual nota, Natália? Eu tô salivando aqui já atrás. Quero saber o que ela fala. Qual nota? Uma caixa de frango. Nota mil. Qual nota, Karina? Não, isso é frango. Nota mil também? Mil, é pititosa. Tá pititosa? Nossa Senhora. Segura, segura, segura. Vamos lá provar. Vou pegar um manquinho. Tem enroladinha de salsicha, Karina. Eu vou provar. Tem salsicha dentro. Vamos lá provar. Hum. Caraca, a massa parece que... Você nem sente a massa na boca. Não é dura, não. Fica mesmo molinha e... A massa... Galera. Olha aí a massa. A massa dá a sensação que ela tipo... Mano, parece que tipo o gudom doce quando você põe na boca aí. Eu não gostei. Meu Deus do céu. Vou provar mais uma só pra ter certeza. Não posso crer em uma coisa assim, não. Hum. Nossa, tá muito bom. Sem mentir não. Agora eu só faço coxinha com fermento. Cuidado, Karina. Tá quente, filho. Foi a última coisa que o papai fritou. Ela já logo me deu na boca, tá quente. Então é isso, galera. Ó, valeu a pena. Valeu, Natália? Hum. Ficou mais ou menos parecido com a nossa amiga? Muito bom. Muito bom? Olha isso, ó. Deixa pra... Manda pra gente pra ela. E faço só uma coxinha, galera. Dá um pedaço desse enroladinho pra provar. Ó, esse aqui tem muita massa, porque foi o restinho da massa. E fritou bem, tá? Fritou muito bem. Hum. Muito bom. Hum. Tchauzinha, galera. Até o próximo vídeo. Deixa like nesse vídeo que eu mereço. Tá bem, dona Maria? Ó, tô ensinando vocês a fazer coxinha. Tchauzinho. Tchauzinha. 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 Tchauzinha.